E também hoje a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o jogador de futebol Tinga e o árbitro Márcio Chagas. Os atletas foram convidados pela presidenta para conversar sobre os atos racistas pelos quais passaram recentemente. De acordo com Dilma Rousseff, é inadmissível que o Brasil, maior nação negra fora da África, ainda conviva com cenas de racismo. O ministro do esporte, Aldo Rebelo, também participou do encontro.